Falta exatamente um mês para o término da estação e alguns cuidados são necessários para quê? Para essa mudança que vai acontecer. Alimentação, exercícios físicos, até porque com a mudança de temperatura, o nosso organismo também se comporta de forma o quê? Diferente. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui nos estúdios a nutricionista e coach de saúde, Vanessa Lodi. Obrigado pela presença. E o educador físico e especialista em emagrecimento, Pietro Rodrigues. Mas não vou falar em espanhol não, vai ser em português. Obrigado, Vanessa. Obrigado também, Pietro. Vamos começar pela Vanessa aqui. Você viu agora os cuidados que as pessoas têm que ter com a pele. Mas os cuidados no inverno como no verão é uma questão também de alimentação, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar o seguinte, como uma mulher, um homem, cuida do bem-estar, beleza, rosto, cremes, a nossa parte interior, a gente tem que nutrir o nosso corpo de dentro para fora. E agora o inverno está todo mundo se apavorando, porque a bordinha de catupiry está aparecendo, né? As alcinhas do amor, que eu brinco com aquela voltinha aqui no abdômen. E aí todo mundo fica apavorado. O que fazer para chegar no verão, para chegar com o corpo bonito, né? E chegar, inclusive, com menos quilos. É, e tem um detalhe que as pessoas se preocupam. A alimentação do inverno é um pouco diferente da alimentação do verão, né? Ela não é... tem que ter um equilíbrio também, né? Para poder moderar os dois, né? Essas importantes estações, né? Exatamente. Então, no inverno o que acontece? A maioria das pessoas, elas vão sentir maior necessidade de consumir alimentos com mais carboidrato. Mais macarrão, mais pão, massa e muito mais doce. Por quê? Porque, gente, aquele friozinho, realmente dá vontade de você ficar em casa, embaixo das cobertas, assistindo um filme e comendo. Vai dizer que não. É difícil, né? Mas a ideia, então, é na parte da nutrição, mostrar para as pessoas que no período do inverno, elas têm que cuidar, sim, do corpo, não só da questão do treino, mas fazer e manter a dieta. E aí não é qualquer dieta. Aqui eu dou uma dica bem legal para você que está em casa. Opa! Pode passar e eu olho para a câmera ali. Então tá bom. Que você que está em casa e está preocupado em chegar no verão, pelo menos na primavera, já com o corpo com menos quilos, O jejum intermitente é uma alternativa bacana e mais rápida para acelerar esse processo. Então quem ganhou muita gordura nesse período, que aumentou, muitas pessoas têm pacientes que aumentam até 5, até 8 quilos. Porque chega em casa e come, come, come e não tem jeito. Então a alternativa para vocês, o jejum intermitente, é super bacana. Você vai fazer o jantar, vamos supor, umas 8 horas da noite. Então você vai fazer, de repente, você vai comer uma sopa, vai fazer um omelete, vai comer um pãozinho, muitas vezes tem pessoas ainda que gostam de comer pão. Mas a maior sugestão é o quê? É comer comida. Arroz integral, frango, carne e salada. Ficou, fez o jantar às 8 horas, fica essa noite até o meio-dia sem comer. Ai meu Deus, e agora? Vou ficar todo esse período sem comer? Será que eu vou passar mal? Enfim, gente, é só uma alternativa. Mas nesse período que você ficar sem comer, das 8 horas da noite até o meio-dia, o seu corpo vai quebrar mais aquela gordurinha que está acumulada, que não quer sair. Essa gordurinha danada, né, professor? Isso incomoda, né? Porque a gente está no inverno e aí tem que se preocupar, cuidar do corpo também, e exercício para o verão, né? É, o que acontece? No inverno, a tendência é que nós acumulemos mais gorduras. O corpo tem um instinto de necessidade de preservação. Então as pessoas acabam também não praticando exercício físico, aí come aquele fundi, aquele queijo, toma aquele vinho e esquece do exercício físico. É nesse período que é muito importante a prática do exercício físico, porque o corpo vai queimar mais caloria. Então você acelerando esse metabolismo junto com o exercício físico, e claro, uma dieta equilibrada, você consegue ter um gasto calórico maior, consegue ter um emagrecimento também melhor. Agora a temperatura, ela ajuda também a se mudança de temperatura? Porque tem gente que tem preguiça de fazer exercícios e ir para a academia, né? Começa a fazer academia, vai um mês, depois não vai mais, né? O que acontece? Para quem não gosta de academia, tem várias opções para poder fazer isso. Pode fazer uma caminhada, pode fazer uma corrida, pode pedalar no parque. Não é necessariamente ir só para a academia. Tem gente que não gosta. Acho que o professor até subir escada e descer também ajuda, né? Claro, se você tiver algum lance de escada, pode fazer algumas vezes, pode fazer em casa alguns exercícios. Tem algumas dicas muito importantes que você pode seguir para melhorar a sua condição de saúde física. Não necessariamente só a academia. É, e um casa com o outro, né? Você está vendo exercícios de academia ali, está passando, né? Até o pessoal da melhor idade, né? Ai, que orgulho, que orgulho, é? Todo mundo, desde criança, adolescente, idoso. É, é os cuidados. Na verdade, quem começa um processo de academia, não deve parar, né? Não. Você que é professor e personal disso, pode nos orientar melhor nisso. O começo, ele é um pouquinho mais difícil, porque assim, o corpo, ele está em adaptação, gera um pouquinho daquela preguiça, aquela má vontade. Se você começar a estimular o seu corpo duas, três vezes por semana, não precisa necessariamente ser todos os dias, para ser saudável. Com o tempo, você tem um período ali de 30, 60, até 90 dias para adaptação. Tudo depende muito da busca que você está indo na academia. Seja emagrecimento, seja ganho de massa muscular, ou outro tipo de saúde. Olha, duas perguntas para vocês dois, né? A tecnologia está avançando. Tanto a pessoa pode receber uma orientação nutricional, como uma orientação física através do contato online. Isso também ajuda, né? O teu aluno pode entrar em contato contigo e você passar as dicas para ele, né, professor? Claro, com certeza. Hoje, a academia, para quem não tem um acesso tão fácil, por exemplo, a um personal, ele tem as facilidades de uma assessoria online, onde ele vai ter todo o respaldo de alimentação, vai ter dicas, vai ter receitas, vai ter o treino de acordo com o perfil dele, ele passa por um processo de avaliação, tem uma anamnese, não é feito de qualquer forma. E isso ele pode fazer da casa dele, ele pode ser atendido em qualquer lugar do país por um profissional ou uma assessoria. Isso acontece também na alimentação, né, Vanessa? Claro, com certeza. Então, quem... Você passa essas dicas também nas redes sociais, né? Claro, orientações nutricionais, a dica da supernutri. Então, o que acontece? A pessoa que ela não tem acesso, muitas vezes, até financeiramente, em fazer uma consulta, ou às vezes ela quer aquele profissional e não consegue até Florianópolis, São Paulo, Porto Alegre, a ideia da consultoria online é justamente dar essas orientações nutricionais, passar essas orientações para as pessoas, o que ela pode, o que ela não pode comer, mas através de uma consultoria. Então, é um acesso que todas as pessoas podem ter. E é por isso que a gente, inclusive, montou uma consultoria, que é a VP Vida e Saúde, para ajudar todas as pessoas. Contatos, qual é? Pode passar aí, aproveita. Podemos passar? Então, tá bom. Então, acessem lá o nosso Instagram, é arroba VP Vida e Saúde, ou também vocês podem acessar o arroba Vanessa Lodge Super Nutri. E lá, a gente está ajudando muitas pessoas que não têm condições, muitas vezes, até financeiras e que passam, às vezes, o momento que... A gente vê que hoje as pessoas, elas entram num processo, inclusive, até de depressão, porque elas não conseguem conquistar o corpo que elas desejam, não conseguem emagrecer e isso afeta muito a questão da autoestima. E por isso que a gente decidiu criar juntos essa consultoria para fazer diferença. Bom, olha, eu quero agradecer a presença dos dois. Foi importante, né? O Hermano que acertou, o nosso produtor, que trouxe justamente as pessoas que precisavam tirar dúvidas. Uma nutricionista e um educador, além de ser um personal, que vão nos preparar para a temporada que vai vir agora, com o terno do inverno, começa a esquentar. Vem primavera, um tempinho mais ou menos, e depois já começa o outono e começa o verão também. Obrigado, Vanessa, pela entrevista. Grande abraço. Professor Pietro também. Obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Valeu, obrigado.